Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais uma Ronda Comunitária, onde iremos passar em revista o que de mais importante aconteceu na comunidade portuguesa aqui na costa leste dos Estados Unidos. A nossa viagem começa na Casa do Ribatejo, em Newark, onde decorreu o primeiro Festival das Tasquinhas. Depois, estivemos em Pertamboy, na Matança do Porco, organizada pelo clube local. Em Union, visitámos o Lagar, um emblemático restaurante que une as diferentes comunidades que fazem o mosaico cultural da cidade. Em Fall River, estivemos à conversa com Francisco Viveiros, o presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. E depois, regressámos a Newark, onde no Independence Park acompanhámos o treino da equipa de Cristiano Livório. Estes são motivos mais do que suficientes para que fique por aí. Nós voltamos já. Música Olá, já estamos de volta. A nossa viagem começa hoje na Casa do Ribatejo, em Newark, onde visitámos o primeiro Festival das Tasquinhas, uma festa bem portuguesa, onde a gastronomia e a tradição estiveram de mãos dadas. Depois de um ano e nove meses de atividade reduzida devido à pandemia da Covid-19, a Casa do Ribatejo organizou a Festa das Tasquinhas, que reuniu vários comerciantes locais, no evento onde as tradições e a gastronomia estiveram em destaque. A refatura realmente é muito macia, muito saborosa, todo mundo está contenta e eu estou contente também. Quando vejo o pessoal contente, eu também fico contente, é claro. Foi a primeira vez que a gente fizemos. Eu queria esperar para ver qual era o resultado, para talvez uma vez mais tarde, daqui a uns meses, fazer novamente. Mas eu realmente estou a adorar o responder das pessoas para com isto. Reviver as tradições portuguesas e juntar a comunidade foram objetivos bem conseguidos, com toques de inovação, que mostram também a resiliência da nossa comunidade e do líder ribetejano, sempre determinados em alcançar os seus objetivos. Me digo, isto é uma coisa bonita, uma coisa nunca feita, uma coisa que as pessoas estão a adquirir e que nós, conforme for isto a andar, queremos fazer novamente. É uma coisa, é um sucesso. A componente gastronómica foi bastante apreciada. A famosa sopa da pedra, os pipis e os enchidos da praxe foram bem balanceados pela sangria de maracujá. Maravilhosa. Está docinha, que é uma maravilha. Bebe-se, escorrega. Este conceito das tasquinhas, passar um bom momento, faz também lembrar um bocadinho de Portugal, não? Um bocadinho. Esteve lá há pouco tempo, mas faz lembrar disso, é verdade. E depois do doce do nosso contentamento, para todos os gostos e feitiços, der um toque ainda mais especial a esta iniciativa apreciada por todos. Faz-nos lembrar as nossas tradições e leva-nos também um bocadinho ao que é o nosso Portugal. Normalmente também temos vários clientes americanos, italianos, todas as etnias também gostam. Qual é que é a iguaria que é mesmo especial? São todas, mas acho que o Ex Libres é a minhota. A minhota que é feita com vinho tinto é o auge da casa. Paralelamente à componente gastronómica, o evento contou também com a presença de outras organizações que se associaram à festa portuguesa. É fundamental manter as tradições e penso que as rifas é uma parte da nossa cultura, em termos de arreiais e festas. Então nós decidimos, tem aqui algumas mães da equipa onde joga o meu filho, em angriar fundos e ajudar a equipa para irem a torneios, a fazerem outras competições ou até para ajudar com equipamentos novos. Então decidimos fazer rifas. Os pais todos estiveram a enrolar em todos os treinos, a enrolar as rifinhas, doaram tudo o que nós temos aqui. E algumas mães decidiram fazer um voluntariado e ajudar a minha esposa Daiane a estar aqui connosco na casa do Ribatejo, para manter esta tradição com tudo à nossa volta, com a comida, com a música e com o pessoal português de NUAC e das comunidades. Este tipo de evento esteve a aprovação de todos os que nele participaram. Eu penso que sim, para trazer as pessoas de volta a um certo convívio que nos está a fazer falta a todos. Assim, nós mostramos os nossos produtos tradicionais. Ele é minhoto, eu sou de Aveiro. Temos desde a alheira de bacalhau, a alheira de carne, potelos, é muito agora na altura do inverno. E é bom estar sempre na comunidade portuguesa. Muito importante, isto até penso que é dos primeiros a acontecer, não seja os primeiros, mas para trazer mais gente, outras culturas, que há outras coisas que se podem comer, tipo assim, em finger foods, como dizem os americanos, nós chamamos de petiscos. É importante para a comunidade se começar a juntar outra vez. O artesanato português esteve também bem referenciado e não faltaram sequer os salgadinhos imortalizados pelos nossos irmãos brasileiros, a darem um toque ainda mais especial a um verdadeiro evento de emoções, é o sabor das nossas tradições. Em Pertambói visitámos o clube português, que está prestes a celebrar 98 anos e participámos na primeira Grande Matança do Porco, que assinala o regresso às atividades do Popular Clube. Ao sabor das tradições, o Português Sporting Club de Pertambói organizou a sua Matança do Porco, uma festa bem portuguesa, a marcar um regresso aos convívios mais a sério depois de 19 meses de pandemia. Estou muito contente pela nossa, toda a nossa comunidade, tanto portuguesa aqui de Pertambói, como comunidade portuguesa de Salt River, Elizabeth, estão aqui participando com a gente. Isto é um orgulho muito grande que eu tenho e um gosto muito de termos todos juntos. O evento, bastante participado, contou com a presença dos associados do clube e também de vários convívios, em representação de outros clubes e organizações que se associaram ao evento e que desfrutaram de um belo momento. É muito agradável. É, Reiki, eu tive o prazer de trabalhar muito neste clube com o nosso colecido Joaquim Martins. Nós fazíamos aqui a Matança do Porco, o cozido, tínhamos 250, 300 pessoas. Hoje, tu sabes, importam bem a comunidade, bem um pouquinho, mas estamos bem, estamos bem. Está muito animado, está muita gente, estamos muito felizes e muito contentes de estar com bastante animação. É uma noite a lembrar os velhos tempos, não é? Sim, sim. Oxalá que assim continue mais vezes, que a gente já estava a fazer, a sentir esta falta. É maravilhoso. O ambiente aqui é uma alegria para todos nós que estamos aqui assim, celebrarmos bem. Temos uma joia de divertir aqui, comer um cozido à portuguesa, o barandinho. A gastronomia foi a nota de destaque e todos os presentes saborearam um excelente repasto, que foi por todos apreciado. O cozido à portuguesa está muito bom. Só é pena não ser qual almoço, que a gente tomou almoço, comi mais um bocadinho. É uma categoria. Já dá para notar aqui no prato, os doces, a cabeça de porco e o cabo. É uma festa bem portuguesa, não é? Sim, senhora, sem dúvida. Fizemos mais eventos como este e esperamos que futuramente vamos ter mais lá no Clube Português, também na Zabete. E as senhoras, também gostam de cozido à portuguesa? Sim, está muito bom. Como é que está? Está bem confeccionado ou é melhor em casa? Está muito bom, está muito bom. Está uma delícia, pá. Olha, não sei, das febras ao cozido, pá, não sei o que está melhor. Está uma delícia, está muito bom. E agora tenho que me confidenciar, é melhor aqui ou no pisquim Elizabeth? Isso é um time, eu não posso... Eu sei, eu sei. Mas, olha, não estou de graça, está muito bom. Está muito bom, está muito bom. Está tudo uma delícia. Uma vez mais, o trabalho dos voluntários foi determinante para uma festa de sucesso. Afinal, imagem de marca de um clube que celebra no próximo mês de dezembro 98 anos de existência. Já perdi o tempo, sei lá, 10 anos, 20, mas nunca saí daqui. Voltar, eu vou-lhe sempre ajudar as direções que passam por aqui. Já fui presidente, atualmente sou o presidente da mesa da Assembleia e estou sempre a ajudar as direções que aparecem novas e é complicado, não é? Mas é um trabalho que tem que ser feito e alguém tem que ir fazer. A casa está cheia, está com bom aspecto, o salão lá fora, está tudo a correr bem, o pessoal está a gostar e espero que voltem mais vezes. Não quer dizer que seja com esta direção, mas outros continuam, sempre que ponham cá, que este é um lugar bom para passar tempo. O Portos Guido Sporting Club continua assim determinado em fazer uma diferença positiva e afirmar-se como um clube líder no seio de uma comunidade portuguesa que hoje é distinta do que era antes, mas que continua com valores bem presentes, sendo a aprendizagem da língua um exemplo bem explícito. Voltar às tradições, estar com as pessoas ao fim de dois anos que quase parámos e poder aproveitar os sabores portugueses e partilhar com outros o que se gosta, o que não se gosta. É sempre assim, nós portugueses somos muito... e baixando a brasa à sardinha da minha parte tem uma escola fantástica que esteve encerrada durante uns anos e que voltou a funcionar e que esperamos que continue durante muitos anos. Ciente da sua realidade atual, o clube abre já os braços ao futuro, mantendo-o viva a essência e um carisma bem próprio, afinal, parte também da sua imagem de marca. É a nossa primeira festa onde nós nos podemos juntar depois de todos os problemas que nós passámos e agora é continuar e não, e fazer o nosso melhor para a nossa comunidade e manter esta casa aberta que foi assim que ela foi fundada para a nossa cultura, para as nossas tradições e é assim que devemos continuar e é o que eu vou fazer e eu e a minha direção continuar com esta casa no mais possível em continuar com as nossas tradições. A festa perdurou pela noite de tempo e a música foi também um componente essencial para uma festa excelente que uniu a comunidade de Bertamboy ao seu emblemático curto. em Fall River, Massachusetts, estivemos à conversa com Francisco Viveiros, o presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra que esta semana celebra 30 anos de existência. Francisco Viveiros, 30 anos da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Os princípios que estiveram na sua fundação continuam hoje visíveis e presentes. Estão nas suas géneres, estão. Cabe muito mais à Casa dos Açores a divulgação dos Açores em termos turísticos do que propriamente fazermos festas para a nossa comunidade. Mais o aspecto académico, o aspecto de divulgação de livros, de exposições que quer que venha dos Açores para os Estados Unidos, quer de escritores ou artistas locais. Cabe sim também à Casa dos Açores um papel primordial que é tentar cativar a juventude. E aí a Casa dos Açores tem feito desde há três anos um festival chamado o Fabric Arts Festival até levado para fora das portas da Casa dos Açores e mesmo para fora da cidade de Folivar. Um aspecto extremamente importante de uma cultura contemporânea que se está a fazer nos Açores e em Portugal mas essencialmente nos Açores para as novas gerações e mesmo para a comunidade jovem americana. Como é que acontece essa comunicação entre o governo regional e cada uma das casas espalhadas pelo mundo? As Casas dos Açores no mundo nós somos 16 cada uma diferente das outras. Talvez a Casa dos Açores da Nova Inglaterra seja a casa mais parecida com as Casas dos Açores que existe em território nacional seja Lisboa Porto e agora Madeira já as outras casas principalmente as casas as casas do Brasil é mais mesmo pela divulgação dos Açores pela divulgação da cultura açoriana é a gente de descendentes de açorianos que emigraram por exemplo no Maranhão 450 anos Santa Catarina 272 anos Rio Grande do Sul quase outro tanto como é que os açorianos foram para o sul do Brasil e depois acabam por entrar para o Uruguai o Uruguai tem um grupo folclórico que se chama Solosa Azoranos e é extraordinário como conseguem preservar muita da cultura açoriana recentemente recentemente foi eleito o Conselho da Diáspora açoriana como é que vai encaixar o Conselho da Diáspora açoriana e a Casa dos Açores o Conselho o Conselho da Diáspora trabalha com muito mais entidades não só com os grupos parlamentares mas também com os secretários da tutela que têm a responsabilidade sobre o problema A, B e C das nossas comunidades o Conselho da Diáspora é sempre presidido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores e tem muito mais entidades envolvidas que nós Conselho Mundial das Casas dos Açores não temos podemos lá chegar mas institucionalmente é muito mais fácil para o Conselho da Diáspora chegar e ter essas reuniões e chegar exatamente ao cerne da questão Eu falei consigo há pouco tempo sobre isso há um mundo daqueles que tiveram que voltar aos Açores sem terem qualquer afinidade com as ilhas e depois há um mundo das famílias que ficam cá e que ficam um bocadinho perdidas no tempo e longe dos céus Como é que a Casa dos Açores se situa no meio desse imbróculo? Nós temos um contacto muito direto e estamos sempre a acompanhar nas Casas dos Açores junto da Direção Regional das Comunidades este problema e muitas vezes nós sabemos quem vai ser deportado e que acompanhamento é necessário dar Também já fizemos aqui na Casa dos Açores algumas sessões de esclarecimento com advogados Um dos papéis da Casa dos Açores e acho que de tudo a comunidade e todas as instituições é sempre insistirmos para que as pessoas tirem a cidadania americana e este problema deixa de existir Para nós açorianos ser açoriano um sentimento de alma talvez pelo nosso isolamento por estarmos rodeados de mar sejamos um povo diferente um povo que tem uma fronteira que é este mar e que nos faz sentir um pouco diferentes talvez o Alentejano também é Alentejano também é um povo mas não tem propriamente uma fronteira nós temos nós para sairmos dos Açores temos que preparar uma mala para meter-nos num avião e meter-nos num barco nas ilhas mais pequenas nas ilhas mais isoladas desde sempre Pico Faial São Jorge foram as ilhas que melhores músicos deram ao mundo e a maneira que tinham de sair e de 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 sobressair era ter alguma coisa que fazer nessas associações e isto era essencialmente a música a cultura Rodrigo da Silva é um jovem com provas dadas no setor da restauração lidera agora o projeto O Lagar no coração da cidade de Únion na cidade de Únion em pleno coração do condado com o mesmo nome está localizado o restaurante O Lagar o espaço foi recentemente adquirido por um conhecido empresário da indústria da restauração e afirma-se cada vez mais como um lugar de eleição pronto a servir todo o tipo de clientes sempre com a excelência da cozinha portuguesa como ponto central eu sou uma pessoa apaixonada pela cultura portuguesa há muitos anos quem me conhece sabe disso e eu acho que eu quis trazer um pouquinho do melhor da nossa culinária portuguesa que é maravilhosa todo mundo sabe e também um bom ambiente um ambiente familiar a gente criou aqui a gente tem uma extensa área outside como você viu que a gente fez um pátio grande com muitos eventos a gente faz música ao vivo um espaço para você fazer um casamento ou fazer um aniversário e sentir assim que você está numa casa tradicional portuguesa inovação inovação e capacidade de fazer a diferença direcionando serviços para todo o tipo de clientes é algo que o lagar mantém sempre presente os eventos é uma coisa que a gente faz muito aqui no lagar são eventos eventos aqui fora eventos nos dois salões de dentro a gente tem um salão que é para de 100 a 120 pessoas e um outro salão para de 50 a 40 pessoas que são as festas então para todo seja o tamanho da festa que você queira fazer a gente a gente tem espaço para isso para além de um espaço exterior que é já parte integrante da vida da cidade é happy hour todos os dias e temos promoções como a gente tem na segunda-feira a gente tem o ladies night a gente tem o Tuesday que é o guys night a gente cria promoções diferentes hoje por exemplo é uma quarta-feira então é margarita day então margarita 5 dólares all day então a gente cria promoções diferentes e entertainment a gente tem toda sexta e sábado na sexta a gente normalmente tem uma coisa mais bossa nova música brasileira no sábado é mais variado às vezes é rock pop 80s and 90s a gente tem uma banda portuguesa que toca conosco no sábado trazer um pouco de Portugal à cidade é um dos objetivos do empresário e a resposta tem sido excelente esse sentido está em Portugal um pouquinho é trazer um pedacinho de Portugal aqui para a América diversidade e família são imagens de marca do estado de New Jersey em Union essa imagem é também reconhecida é um lugar família é um lugar para você vir trazer sua esposa seus filhos mas você quer vir com sua namorada ou com um conjunto de amigos ou amigas e sentar e ter um e have a good time entendeu eu tento criar um ambiente muito familiar e não quero mudar isso eu não quero ser um lugar conhecido por nightlife ou nada disso é assim eu quero uma música ao vivo mas você possa sentar e ter uma bebida e ter uma conversa legal com a sua família e com o seu date que seja e trazer suas crianças e nunca se sentir que você está fora do ambiente é um ambiente para todos e eu gosto de manter isso o lagar é assim um local de encontro da nossa cultura e tradição que tem na amizade e na gastronomia duas vertentes para mais tarde recordar Cristiano Livório é um jovem português com provas dadas na educação e também no desporto lidera uma equipa de sub-10 do Ironbound Soccer Club cujo objetivo fundamental é formar futebolistas e homens para o futuro o futebol é uma paixão que une famílias e uma comunidade desde sempre o Ironbound foi conhecido como o melting pot onde a paixão pelo desporto rei está sempre presente o Ironbound Soccer Club é um clube que dispensa apresentações pelo seu empenho em dinamizar o futebol juvenil e também pelo trabalho desenvolvido pelos seus membros um trabalho voluntário que expressa o amor pelo futebol e que tem dado excelente resultado junto dos mais jovens o nosso objetivo é que eles tenham esta paixão pelo futebol que aprendam a jogar futebol e a desenvolver este faro pelo amor pelo futebol e tudo o que envolve a companhia amigos e daí se nós conseguirmos que eles consigam uma bolsa de estudo para a universidade quando forem mais velhos ou se daqui forem para outro clube no liceu ou se conseguirem ir para uma academia e tornarem-se profissionais ou semiprofissionais o nosso trabalho já foi feito esse trabalho no dia a dia com os mais jovens torna-se ainda mais importante pois é esse nível que se começa a desenhar os parâmetros do futuro alguns deles já estão connosco desde os 4 anos connosco comigo com o Filipe dos Santos que não está aqui hoje mas é o treinador com a equipa e é muito bom vê-los crescer começarem nem se esquece a dar um pontapé numa bola ou correr até e agora já estão tão desenvolvidos com alta competição aqui no estado de New Jersey e alguns que até já foram treinados noutros sítios e noutros países é bom ver este desenvolvimento especialmente porque nós fazemos este trabalho voluntário e que é reconhecido também pelos pais encarregados de educação que vêem aí no trabalho dos treinadores e da equipa um processo gradual que ajuda os seus filhos a atingir os seus objetivos eles aprendem bastante aqui eu gosto eu acho importante para eles para desenvolver deixa eles no esporte eles ficam ocupados e não aprontam eles agora é que eles estão prontos a ver a ver se se conseguem alguma coisa e ir a algum lado muito trabalho e pronto temos temos o que ele gosta temos de sacrificar e fazemos o que ele quer para mim para mim é muito importante a diversidade entre os meninos assim se aprendem as diferentes culturas a maneira de ser ser uma família bem importante assim se aprendem de um ao outro e crescem como individuales como jogadores e aprendem bastante o jogo eu acho que é extremamente importante porque eles começam com as básicas mas depois trabalham o seu caminho e lhes ensinam como ser jogadores para entender o jogo mas eu também acho que além disso é importante porque eles ensinam como trabalhar as chamadas as chamadas atividades extracurriculares são de veras importantes na formação dos líderes de amanhã sem esquecer a diversidade característica única do bairro e da comunidade do Ironbound todas as atividades que as crianças consigam fazer depois da escola depois do ensino do liceu como mencionaste até eu quando era treinador do liceu estas atividades extracurriculares ajudam sempre em criar amizades em criar maturidade em desenvolver psicologicamente intelectualmente que é emocionalmente e eles ao estarem numa equipa ou conhecerem miúdos de outras cidades de outras nacionalidades de outras línguas como vocês puderam ver muitos os miúdos falam outras línguas ajuda claramente a esse crescimento e desenvolvimento mais maduro e mais saudável para além dessa componente estratégica na formação dos jovens alunos é importante reconhecer o aspecto esportivo afinal a alavanca que faz correr muito deste jovem as parcerias que nós temos o Ironbound tem duas parcerias é com o Boys and Girls Club e com os New York Red Bulls somos um dos parceiros deles onde eles vêm buscar talento para irem para as academias deles é sempre bom ter essas parcerias não só ajuda jogadores a virem ou quererem vir e serem parte do Ironbound Soccer Club mas também ajuda a esta ideia este senso de conexão e de continuidade que têm importantes parcerias elas de ligação a um futuro mais risonho e também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido esses filhos definitivamente estão em um bom ambiente em um um específico de área e o Ironbound Soccer Club é excelente os coaches os parentos são brilhantes nós virem e ajudando a estandes dos jogadores mas também os jogadores e os jogadores esses jogadores os jogadores estão realmente grandes na América e há um grande futuro aqui especialmente na área de Ironbound há muitos ex-providos profissionais com os Red Bulls Os jovens esses expressam todos os dias a sua paixão pelo futebol e começam já a trilhar aquele que poderá ser o seu futuro pois o sonho começa desde pequeno Eu gosto de jogar o futebol e é muito importante para mim porque quando eu sou mais ou menos eu quero ser um futebol e eu quero jogar para os Red Bulls o senhor quer que eu sou que você vai mas não é como o Cristiano Ronaldo É muito importante jogar o futebol você tem que ganhar muitos gols é muito bom jogar e você tem algo de fazer quando você não quer fazer quando você não want to become a star when I grow up Mas mesmo jovens com somente 10 anos de idade já apreciam o trabalho feito pelo seu treinador dedicação e empenho em contribuir para que estes jovens possam assim atingir o seu sonho afinal um trabalho que têm treinadores como Cristiano Livori um exemplo de dedicação aos jovens ao futebol e à comunidade que servem A minha carreira de treinador é mesmo isto com as crianças com os miúdos até do liceu quando chega ao 12º eu gosto de pegá-los nesta idade onde posso influenciá-los positivamente e mostrar-lhes como o futebol pode ser jogar sim marcar golos defender mas também pode ir além disso poderemos dizer que o sonho comanda a vida e com exemplos desta natureza sabemos que o futuro está bem entregue afinal como referiu o poeta o sonho pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança e pronto chegamos assim ao fim de mais uma ronda comunitária espero que tenham gostado do programa de hoje nós voltaremos na próxima semana com mais notícias sobre a comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos até lá continue a acompanhar a nossa programação através das plataformas de televisão digital em todos os Estados Unidos ou então através das redes sociais no Facebook em SPT TV Channel fique bem até para a semana este programa teve o patrocínio de Seabra Foods de Seabra Foods de Seabra Foods de Seabra Foods de Seabra Foods